O que leva uma pessoa a buscar este caminho? É a incerteza da liberação do visto? É a condição do visto que não daria a possibilidade de trabalhar e viver nos Estados Unidos? O que leva a pessoa a procurar essa alternativa? Boa pergunta, Pitoli. Desinformação. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa tenta um visto de turismo, que a intenção dela é ficar nos Estados Unidos, né? Mas ela tenta um visto de turismo para tentar o mais baratinho. Aí ela é negado, porque o agente é treinado para enxergar o que essa pessoa quer. Se ela tem perfil, quais são os vínculos, quais são as intenções dessa pessoa dentro dos Estados Unidos. Ela tem o visto de negar. E ao invés de conversar com o advogado, para que o advogado possa instruir lá, fazer da forma correta, ela vai atrás e fala, não, já que foi negado mesmo, eu vou tentar logo com o coiote, vou entrar, já tem uma pessoa ali me oferecendo um trabalho. Existem diversas empresas, picaretas, que contratam essas pessoas pagando aí muitas vezes 10, 5, 8 dólares a hora, quando na verdade o mercado coloca aí entre 10 e 12 dólares o valor da hora. Então além dessa pessoa pagar para o coiote, ela tem expectativa de que ela vai trabalhar nos Estados Unidos 10 horas por dia, ganhando 80 dólares por dia, ou 2.400 dólares por mês, quando na verdade o valor que ela poderia ganhar, se ela fizesse da forma legal, seria muito maior do que isso e traria ela uma tranquilidade que ela não vai ter na vida dela. E entrar dessa forma não a habilita a nada. Ele continua sendo uma pessoa que está fora do que propõe a diplomacia, a entrada legal. Ele continua sendo um fora da lei, né, Daniel? Ele é um fora da lei literalmente, porque quem entra com o passaporte visto, ele é considerado indocumentado. Quem entra através de estouro de fronteira é considerado ilegal. São terminologias diferentes e punições diferentes aí para essas pessoas também. Então ele é sim um ilegal, ele não vai conseguir documentos, ele vai ter uma série de dores de cabeça, e obviamente ele vai ficar refém das ameaças que esses coiotes muitas vezes fazem. Daniel, e qual é a tua orientação? Para quem hoje busca, a gente sabe das dificuldades, de prazos alongados, qual é a alternativa para quem quer se livrar dos coiotes? E para mim não há outra alternativa senão a legal, é claro, mas qual é o caminho, qual é a tua orientação? Primeira coisa, converse com o advogado. O advogado vai saber te dizer se você tem perfil ou não. E se você não tiver perfil, ele vai te dizer, olha, para este país não existe condição, mas talvez para um outro exista a condição de você tentar ir. Hoje nós temos diversos países aqui que têm necessidade de mão de obra muito grande. Se a pessoa não tem capacidade de pegar um visto de trabalho para os Estados Unidos, existem três, quatro, cinco países hoje que estão implorando por mão de obra. Essa pessoa pode tentar abrir a cabeça e tentar ir para um outro lugar. Se a ideia dela é realmente imigrar por questão de segurança econômica, um trabalho melhor, uma remuneração melhor, abre a cabeça, tenta enxergar outras oportunidades que não sejam a ilegalidade. Este é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional, professor honorário da Universidade de Oxford, e agora também consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. e agora também consultor em relação ao Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos.